3, 2, 1... Boas pessoal, estamos de regresso e de regresso com mais é... Volver! Ah, pois é, desta vez trouxemos de volta mais uma vez já estávamos com felicidades é por lá, só a pena não trazer mais vezes mas isto está complicado, temos muita coisa para fazer e vamos trazendo conforme podemos por isso, hoje trazemos de volta novamente e com a música God the Time dos Antrax acho que é uma câmera dos Antrax eu conheço muito pouco de Antrax ou quase nada, pessoal, desculpem, eu sei mas conheço muito pouco de Antrax por isso, para mim vai ser muito vai ser uma coisa nova tenho quase certeza, porque não conheço quase nada de Antrax por isso, e tu, Zé e essa Antrax, Zé eu acho que era dos anos 80, acho que, 90 sim, não sei, acho que sim eu também tenho a solução mas não sei, não sei se era metal não sei não tenho a certeza, pessoal se alguém se não ver, nos diga que a gente também gosta de saber somos uns altários, eu sei não conhecemos nada, mas pronto vamos então para o vídeo, Zé vamos lá, vamos, Zé vó, malta ESPECTA Vá, não há medo, mas quem foi vó, manda vamos já isso é uma coisa pessoal, andamos de volta e... é verdade, o Zé esqueceu-se uma coisa, Zé é verdade, vocês devem ter reparado que esquecimos quem é que produziu esta música? Zé Zóman obrigado, Zé obrigado 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 ok, amor então quem produziu esta música exatamente para uma das pessoas que foi o tal que nos deu a lista para reger mais músicas de volta que foi Rahim Elmi Al-Wand acho que é isso não falhei muito, acho eu e mais, foi pedido também pelo Kang Zaeb 3937 ou 3937 e ainda foi pedido também por Nova Nova Almaulana acho que é isso 65 35 nós descendo nas legendas vocês sabem e acho que foi só pessoal que mais alguém me pediu pedimos desculpa e também pedimos desculpa por não ter referido algo ao início esquece-me, Zé estava com tanta pressa de ir para o vídeo e esquece-me de perguntar quem é que viu e outra coisa e outra coisa quando aqui o nosso amigo Zé disse que nós tínhamos muito trabalho é um bom sinal para os Zés a nossa palavra está a ser espalhada muito obrigado a vocês exatamente por isso vamos ao vídeo vamos ao vídeo ah, quase vamos lá, Zé vamos embora vamos embora espera, Zé espera, Zé ah, Zé há tanto tempo vamos embora fazer uma obra Zé já está pronto até já, pessoal vamos lá Zé E aí E aí E aí Espera, a gente já volta 5 segundos atrás antes de começar esta parte Zé Pessoal, Zé vai-se embora It's over pessoal, até amanhã Não Ah o Zé é sempre o mesmo dramático É uma drama queen Não vale a pena Mas pronto Eu parei porque eu queria falar sobre este som Pessoal, peço desculpa, eu não conheço a ver mais sobre Antrax Mas isto agora está a me soar assim um punk rock Talvez um punk rock Metal alternativa Mas eu não estava à espera que Antrax fosse punk rock Acho que é mais um metal alternativa Não sei Ah ok, mas de mim estava a me soar um punk rock este som, está fixe Porque também pronto, sou o culpado, não conheço bem Não conheço a música original Mas ok, estou a gostar da música até Exatamente E isto é ao vivo lá no Zé Zé para a Esquerda e Índia Na Indonésia A Indonésia, peço desculpa Indonésia Indonésia Falta, é falta, é falta Penalti, penalti para o Porto Penalti para o Sporting Para o Sporting Então isto é ao vivo no Zé Kuala Lumpur, Malásia Exatamente Que é um festival, que é o Wellprint Festival Indonésia Ok, ok, muito bem, muito bem É mesmo, as meninas estão em casa E está fixe, estou a gostar da música Estou a gostar da solidariedade É um bocado diferente É um rock alternativo Um punk rock Para ir mais ou menos dentro desse estilo Mas está fixe, está fixe Cool man É muito bom também ver Que as nossas guerreiras Também conseguem fazer o de estilos É muito bom Exatamente Estou a gostar bastante Estou a gostar da City na bateria Está sempre muito bem A City é uma grande baterista A Weedie no baixo também está muito bem E claro, a Marcia Sempre invocaram na guitarra Aqui eu digo a Weedie mais uma vez A Weedie mais uma vez A baixou Eu gostei de ser de baixo Ela tem um enorme talento Uma baixa Tem Uma baixa também Todas elas são muito Todas têm Todas têm Todas têm Mas o Weedie é pá Sim senhor Mas pronto é isso Quer dizer que você está a mandar uma coisa? Quero Pessoal Ponto É isso Está feito Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça do canal Não que goste de nada Ative o sininho Deixe os likes Vocês já sabem como é que é Partilhe-me dos vídeos porque ajuda muito A espalhar a palavra do Zé E sigam-nos nas redes sociais Facebook e Instagram Esta foi a dica Mas... Ok É pá E um obrigado E a malta Um obrigado e um apoio aqui ao canal Para quem puder deixar o apoio é sempre importante Mas pronto Exatamente Os 10 agradecem Para quem possa Para quem possa Por isso é que nós também nem insistimos muito com isso Exatamente É sabermos que é difícil Mas pronto Não interessa Mas tudo o que vier aqui para aqui É tudo para o canal Para vocês Exatamente Vem para aqui é para vocês Vocês percebem Não dizem nós Mas vai parar a voz Exatamente Mas pronto É para compensar É para sempre congelar aqui as nossas condições Como é óbvio Exatamente É o nosso objetivo Vamos apelhar E casou Vem para eles Vamos lá Vamos aqui Aê! É isso, braço. Os seus pontos estavam sempre a cair, pá. Que pena. Muito bem. Pessoal, foi muito bom a som. É aquele estudo que nós já estávamos mesmo a falar, aquele punk rock, digamos assim. Mas é muito fixe. Elas só demonstram que são muito talentosas e que sabem tocar outros estilos musicais. E elas são mesmo incríveis. Vocês já sabem que gostamos muito fome, mas pronto. Mais um festival a ver. Mais um festival a ver cheio. Exatamente. E em Indonésia. Elas também de certeza que já têm um sucesso já grande dentro do país delas. Não temos essa noção, mas de certeza que sim. É como os portugueses dizem, estão a jogar em casa. Sim, pá, pronto. E também estamos a reparar que elas estão a ter... O sucesso delas está a se espalhar pelo mundo todo e isso é muito bom, meu. Merecem, merecem, merecem. Merecem, merecem. Tchau, sabe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.